Música 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 Mas está cheia, você é louco? Mas eu fico como? Música Música Nossa eu achei que nossa Eu vou cair, nossa que bosta Que vai dar isso ai eu to com medo Não acho mais fácil vocês ir sentada Lógico que dá Não, Igão, Igão, que lado que tá? Ah, tá desse lado aqui? Pra mim é mão, meu braço. Não, eu tô com medo da minha peça aqui. Ah, eu quero filmar vocês tomando rola. Aí, ó, tá certo. Corpo de um pavelado. Vai seguir isso aí? Não, minha querida. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eita, que agora vai. Vai que vai. Vamos que vamos. Vamos lá pra procurar o arpa. Vamos filmar. Vamos embora, que depois é nóis. Tá culpando esse carrinho, Marco. Pode cair, não, que você acorda e passa aí. Vamos embora. Vai, vai, vai. Calma, deixa esticar. Aí, se chico, pode ir, pai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu... Oh, vocês parecerem um pingue-ponga. Morreu, vai passar. Peraí, deixa eu puxar aqui. Vai, vai, vão de novo que eu vou filmar. Vai, mais uma vez, vocês. Só que agora é com mais emoção, hein? Ai, meu Deus, quase também enrola. Aí, aqui é a sua boca. Então vai já se preparando. Vai, vai, vamos. Oxe, vocês vão de costas. Vai, caramba, senhora. Oh, você tem que ir de frente. De frente, Ju. Não, agora é com mais emoção. Não, Ju, não. Dá uma volta. Ele quer a herança. Falou, vou arrumar a herança até agora. Ai, eu pego muito. Ele já vai pegar a herança, eu falei igual. Não, 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 não. Depara, na ropa, toma, tá bom. Vai, 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 vai. Agora, 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 agora. O que? Olha a onda aqui, eu sei que ele vai colocar aqui. Nossa, mano! Olha a onda, que linda! A bola até virou, fiado! Puxa ela aí, tio! Tem que parar pra puxar! Puxa ela, fiado! Vai parar! Calma aí, Thiago! Não, não liga não, não liga não! Calma aí, não liga não, bravo! Pode ligar! Pô, vai um pouquinho mais pra lá, velho! Tô aqui na ponta! Sai, hein, gato! Mudeu! Caralho, a gente tá muito pesado pra essa boia, eu acho! Ih! Você tá louco, eu tô me sentindo aqui! Ai, viado! Vai com calma! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá bom! Nossa, filha da puta, vai dar um tranco Vai dar um tranco, vai dar um tranco Nossa Filha da mãe Filha da puta Eu também, velho Nossa, tio Ai, eu bati minha perna, viado Nossa, eu tenho pra caralho, mano Foi Nossa, tio Ai, ai, ai Virou muito rápido, velho Ai, eu soltei por causa de você Nossa, minha perna é doida Eu caí? É Você caiu, eu consegui segurar, só que Não quer a gente bater a perna doeu Nossa, viado, deu um mal tranco, mano Ai, tio Ô, você não pode dar tranco, mano Nossa, viado Quase estourou na sua mão Nossa, tio, eu bati minha perna, mano Arrebentei minha perna, gente Estou muito forte, ó, Fusão Não assiste Tá ela, hein Pega a corda e não vai até lá Ô, minha perna, mano Nossa, ele deu no meu saco Ai, viado Vai, vamo Tá aqui, João Nossa, velho É É É É, você é louco Achei que ia arrebentar a corda A gente soltou, velho Na hora que a gente viu a corda assim, a gente tá afrouxando e a gente não parou Eu falei que fudeu A gente acelerou, gente Deu um Tuf Vai, vamo 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 Filma nóis, hein, Mavi Vamo 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 Você filmou a gente, tá filmando esse rolo? Ai 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 Acho que tem o meu ombro, tem o ombro deslocado Tô muito rápido Pô, você tá maluco Mano, você tá maluco É, eu acho que a gente é muito pesado É, eu acho que a gente é muito pesado de ver Vou colocar pra vocês verem O rola que nós damos Dá uma unhinha ó, que diabo Daqui a gente é muito grande, a gente fica se batendo Ô, mas mano, na moral, quando você puxa Ô, Thi A gente foi de um lado assim Mano, aí o Higão, eu tava em cima do Higão, velho O Higão soltou, eu pulei por cima dele, mano Eu também Essa última aqui, meu Vinha com a perna passando Ô, aquela vez que a gente A primeira vez que a gente bateu a perna, mano, você é louco Ela doeu, velho Doeu pra caralho Olha o trancão, olha o trancão Eu também 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 Eu também